Só que quanto mais conteúdo a gente gera, mais as pessoas esperam isso. Diferente da gente colocar 14 mil conteúdo, 15 fotos por dia. Comprei, fiz todas as compras, solto todas as fotos no feed, já vou soltando. Novidade, novidade. Não, não é aí, sabe? Não é por aí. E essa programação de postagem é que a gente faça, tipo assim, hoje eu consigo postar um look, por exemplo, segunda-feira um look pra trabalho. Que o pessoal tá pensando que vai trabalhar e tudo mais, sabe? No período da tarde, se a gente postar de novo, ah, eu quero fazer três looks por dia, dois looks por dia. O que que funciona, Aileen? É teste, gente, o que vocês sentirem mais, tá? Quanto mais vocês postarem, melhor. Mas isso também não pode ser demais, porque enjoa e a pessoa só vê você. E aí a pessoa quer parar de te seguir porque você tá enchendo o saco. Então, postem. Coloca, segunda-feira é um dia do look pra trabalho, é uma inspiração, sabe? Na terça-feira, na segunda-feira à tarde, coloca um look pro final do dia, ou já pra inspiração pra terça, enfim. Então é muito legal fazer essa programação. E aí, Aileen, nossa, quanto que eu faço? Pega um final de semana, sabe? Tipo, segunda-feira, tal horário eu vou postar. Na segunda-feira, tal horário eu vou postar. Aí na terça-feira eu venho e eu posto um bom dia de manhã, pra não ficar tudo repetitivo. Ou eu posto uma dica de moda. Vai intercalando esses conteúdos. Quanto mais conteúdo original você fizer, melhora pra sua loja, mais você se diferencia.